E o secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, anunciou que as obras de um dos trechos da SC281, que liga o município de Angelina à cidade de São Pedro de Alcântara, vão ser retomadas. O governo do Estado está contratando financiamento de quase 700 milhões de reais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O secretário afirmou ainda que a SC281 é propriedade do governador Jorginho Melo e que mais ações ainda estão por vir. Obrigado.